Atualmente, o avião da companhia Voo e Pés, em parceria com a Gol, faz voos de Santa Maria a São Paulo às terças, quintas e sábados. Porém, a Gol confirmou que a partir do dia 27 de março, as viagens serão feitas em mais dois dias da semana, também às segundas e sextas-feiras. Com isso, serão cinco dias por semana, só não havendo voos às quartas e domingos, por enquanto. Outra mudança é que a viagem não será mais para o aeroporto de Congonhas, na área central de São Paulo, mas para o aeroporto internacional de Guarulhos. O avião sairá de Guarulhos à uma hora da tarde, indo até Uruguaiana e chegando em Santa Maria às seis e quinze da noite. Já para o voo de volta, sairá de Santa Maria às seis e quarenta e cinco da noite e vai direto a Guarulhos, onde chegará às nove e vinte. Para quem compra a passagem com antecedência, os preços estão a partir de R$ 463.